Dudu Pelizzari e Francisca Queiroz juntos na vida real? Saiba todos os detalhes dessa notícia agora no canal Demorais que traz tudo em primeira mão na sua novela preferida. Dudu Pelizzari e Francisca Queiroz que viveram recentemente o amor proibido na série Reis, interpretando Abner e Ainoã. Lembrando que o personagem de Dudu Pelizzari e Abner continuará na sexta temporada de Reis que tem retorno previsto para Maio e seguirá como comandante agora de Isbossete, filho de Saul, que herdou seu reino e travará uma árdua disputa com Davi pelo domínio total de Israel. Já a personagem de Chica Queiroz se despediu na quinta temporada, morrendo na trágica invasão dos filisteus. Se na ficção o romance não deu muito certo, na vida real as coisas correm a mil maravilhas. Após rumores que os atores estavam cada vez mais próximos, Dudu Pelizzari e Francisca Queiroz deixaram internados alvoroçados ao postarem fotos e vídeos juntos. Eles estão em uma viagem de passeio por Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Veja a repercussão na web. Nos comentários, fãs repercutiram as fotos e vídeos. Ué, estão namorando? Questionou uma seguidora. Só tem uma coisa pra falar. Eu já sabia. Muito feliz por vocês. Casalzão lindo elogiou outro perfil. Que alegria. Eu sempre chipei vocês. A gente já via química de longe. Que sejam muito felizes. Incentivou mais uma internauta. O casal ainda não confirmou publicamente se realmente estão namorando. Mas, e você? Gostaria de saber a sua opinião. O que você acha desse casal? Estão na torcida por eles? Deixa sua opinião nos comentários. Por hoje, vamos ficando por aqui. Nos encontramos nos próximos vídeos. Te convido, a você ainda que não é inscrito em nosso canal, a se inscrever e ativar todas as notificações do sininho. Para quando postarmos conteúdo como esse, você possa receber em primeira mão. Desde já, agradeço. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti